Fala rapaz, eu sou o Galvastron e hoje eu trago um vídeo pra vocês Sobre o fake GPS, é o melhor fake GPS pra Android, não tem discussão, é o melhor O PG Sharp, ele é muito conhecido, provavelmente você já tá no mundo de fake GPS do Pokémon GO Você conhece o PG Sharp Mas se você é novo por aqui, caiu do nada nesse vídeo aqui, vou ensinar pra vocês hoje, tá bom? Bora pro vídeo, vou ensinar pra vocês, não precisa de PC, é só o celular, muito fácil, muito simples Ele só funciona pra Android, bora pro vídeo Bom, aqui no seu Android, tá bom? O que você vai fazer primeiramente? A primeira coisa que você vai fazer é desinstalar o seu Pokémon GO normal Se você tiver instalado, né? É uma cigarra, meu porco A primeira coisa é desinstalar o Pokémon GO, tá bom? Você tem instalado, segura aqui, desinstalar, desinstalar Não tenha medo, tá bom? É por conta, vai perder sua conta Beleza, instalou, vem aqui no Google e vai entrar no link que eu vou poner na descrição Esse link aqui, do PG Sharp, tá bom? É o nome do Hack, e daí beleza, com ele aqui, o primeiro que você vai fazer é clicar em download aqui, tá bom? Isso aqui é a versão paga dele, que tem mais coisas, mas não precisa A gente consegue muito bem com a versão de graça Dá um download aqui, vai aparecer isso aqui, ó Novamente, né? Porque a gente é baixado Vou clicar aqui pra fazer Vai começar a fazer o download aqui em cima Pode ser que o seu Android seja diferente No meu é assim, tá bom? Esperado fazer o download aqui Às vezes ele pede as fontes desconhecidas, tá bom? Só se ativar um negocinho lá, você vai entender quando pedir Ó, baixou? Não baixou não? Tá aqui, ó Vai aparecer aqui, provavelmente, é mais fácil por aqui Apareceu, dá um abrir e instalar Aparece como se fosse o Pokémon GO normal É como se fosse realmente o Pokémon GO Você clica como se, tipo, não é um simbolzinho de um hack Não, é só o Pokémon GO com uma modificaçãozinha lá dentro, tá bom? Tá instalando aqui Instalou, dá um abrir Ó, abre que nem o Pokémon GO O único que a diferença é que tem essa estrelinha aqui, ó Essa estrelinha aqui Bom, a gente vai logar normalmente, tá bom? Dá aqui, ó, as coisas Sempre coloca mais de 8 anos, né? Pra não ter problema com isso Eu vou entrar com o Google Entra com todos, tá bom? Entra com qualquer coisa Só colocar sua conta E pronto, ó, deu a autenticação aqui Ele vai começar a logar já já Tá logando aqui Normalzinho, de boa, sem problema nenhum Ativa tudo aqui que ele pede, tá bom? Sempre ativa E beleza, vamos ensinar vocês a mexer no hack agora Ele vai te colocar nessa localização aqui Você provavelmente vai perceber que não é onde você joga normalmente, tá bom? Deixa eu jogar a música aqui Pronto, ó, beleza Tô nesse lugar aqui Primeira coisa que eu vou fazer É tipo, tem esse joystick aqui, tá bom? Você mexe no lugar dele Com esses dois risquinhos que tem em cima dele Você clica nele e mexe no lugar dele Primeira coisa que você pode fazer É clicar na estrelinha do PJ Sharp E vai aqui, ó Aparecendo as opções aqui Primeira opção é o mapa Ela mostra aqui o mapa, tá bom? Você vai pra onde você quiser Tipo, eu tô aqui em Nova York agora Vou com aquela lupinha Eu gosto de jogar no Parque Ibirapuera em São Paulo É muito bom, perto da minha casa Enfim Clico aqui, ó Teleportar, entendido Pronto Tô em outro lugar aqui Toda não só é a velocidade do joystick Ou não só do joystick De como, tipo Você consegue colocar pra você fazer qualquer coisa Tipo, colocar o andar automático Essa vai ser a sua velocidade Pô, mexe no joystick aqui Ali anda na velocidade de 60 por hora Consegue mexer mais manualmente Lá dentro das configurações Consegue aqui, ó Girar o Pokéstop Pegar os itens Enfim Andar automático Ele vai começar o andar automático Aqui só põe número aleatório Que ele vai, tipo, sei lá 300 Não, não dá 300 200 Ele vai passar por 200 Pokéstops diferentes Andando, tá bom? Eu não vou agora Filtros aqui Você pode criar seu filtro Não é muito bom pra... Ah não Pra criar o filtro tem que ter a licença paga Esse aqui é o único filtro de graça É o filtro de 100%, tá bom? Mas ele é limitado Só tem, tipo, um pouco muito longe Tipo, 100% Então eu não recomendo Favorito Se você salvar os lugares Se você quer, tipo, vou salvar o parquebra-poeira aqui, ó Dá um maizinho Essa aqui, cuidado Que apareceu aqui Eu tô Parquebra-poeira tá salvo aqui, ó Pronto Teleportar É só pela coordenada Tá bom? É tipo o mapa Só aqui pela coordenada E aqui em configurações Tem várias coisas Que a gente pode mexer Aqui em velocidade, tá bom? Só que mais delicada Dá pra mexer no número aqui também O spoof Deixa sempre ativado Ativar, desativar o spoof Tipo, sempre deixa ativado Até porque é o hack Tipo, é localização falsa O Joychick pode parecer estranho Mas eu desativo Vocês vão entender Desativo Joychick Esconder RPG Sharp Ele vai aqui, ó Vai parecer que é o jogo normal Tá bom? Pra você voltar É só pegar três dedos E encostar na tela aqui Ô meu Deus Três dedos, encosta Que volta Beleza High Trainer Name É pra já, tipo Esconder o nome Tipo, no ginásio Se eu não me engano Enfim, meio inútil Eu deixo ativado Ivy no inventário Ivy no encontro É muito bom Tipo, quando eu vou abrir um Pokémon Esse aqui é o Ivy no encontro Olha, eu mostro o Ivy dele Opa Mostro o Ivy do Pokémon Mesmo se eu pegar E no inventário Você deve imaginar também, né Que é Aqui sem ter que aplicar e avaliar Bem bom O deixa ativado Acho bem útil Aviso de captura Muito bom Aviso de captura Vou pegar um Pokémon aqui Tem o negócio de Fast Cash Você não sabe se arrastar Pokébola pro lado Ele vai, ó Aparece aqui embaixo Capturado Eu nem preciso saber Se eu capturei ou não Aqui, ó Sai Ele já apareceu aqui, ó Capturado Fácil Simples Aqui em Arremesso Milhado Melhor função de todas Ativou Excelente Bola Curva e AR+. Literalmente Ele vai ativar Todos os Pokémons Excelente Com Bola Curva e AR+. Tá bom? Vou mostrar pra vocês de novo aqui, ó Eu vou jogar literalmente a bola Só assim Deu excelente Eu nem acertei excelente Tá bom? Vamos mostrar aqui pra vocês Aí, ó Pokémon pego Excelente jogada Bola Curva e Profissional AR+. Dá muito mais tipo XP Dá tipo 1350 XP a mais Do que você pegaria normalmente Tá bom? Muito bom Muito bom O Auto Fish Pineapple É o Pokémon que você tá farmando Ativa isso Que ele vai dar o abacaxi automaticamente Não precisa você colocar Põe quando você já está farmando Lembra porque a bola é meio inútil Porque já lançou a função No Pokémon Go Disso, então é meio inútil Mapa ativa, né? Que é o mapa lá E é essa função aqui que eu uso Pelo motivo de eu não usar o joystick Aqui trocar para andar Eu troco pra teleportar E ativo Daí em vez de usar o joystick Fica mais limpo a minha tela E é onde eu clicar Olha Me deu transporto É muito bom Tipo, se eu quiser ir pra lá Eu só clico Agora eu dei uma andada Porque quando é perto ele anda Mas ó Cliquei pra lá Foi pra lá Muito melhor do que o joystick Na minha opinião, né? Pokémon próximos É tipo, literalmente Isso aqui É muito ruim Não precisa ativar não Sniper rápido também É literalmente O Sniper rápido Ele é o Fizz Ele é isso aqui Só que aqui Se você quiser deixar Tipo, pra você não ter Ficar abrindo Deixa Eu, não dele Timer cooldown é importante Pelo soft ban Tá bom, soft ban? Ó, esse timerzinho aqui Soft ban você não sabe É o tempo que você Tipo, quando você joga Em um lugar Você transporta pra outro Tipo, imagina que eu tô aqui No Parque Ibirapuera agora Se eu me der a transportar Pra outro Tipo, pra Nova York Acabei de pegar um Pokémon Me der a transportar pra Nova York De novo Não vou poder jogar Ó, eu vou colocar aqui Só pra vocês verem Eu acabei de pegar um Pokémon aqui Ó, vamos não Vai Acabei de tirar esse Pokéstop aqui E vou querer ir lá pro Japão Sei lá Coloquei aqui Teleportar Ei Foi pra Vila do Japão Lá em São Paulo Enfim Ó, já deu dois minutos Tá vendo esses dois minutos aqui, ó Já é um soft ban Eu não consigo gerar Ele não deixa É o negócio do Pokémon Mas se você sair É só você voltar lá No Parque Ibirapuera E pronto Aqui, ó Esse aqui eu já gerei Tá bugado ali Ele dá uma bugadinha Mas sim Aqui eu consigo Calma aí Tem que parar de andar Aqui eu consigo tirar Tá bom É assim que funciona o soft ban Mais ou menos Já fiz vídeo especificado No soft ban Devo colocar no card Aldo Incubator Muito bom, né Ele vai tipo Colocar Seus ovos pra rachar Sem ter que você colocar Tipo, se quiser deixar andando Ele vai rachar todos os seus ovos Eu deixo o shortest first Tipo, ele vai começar A colocar os menores antes E bloquear não brilhantes É uma função boa Se você tá farmando o Shiny Ele literalmente não abre o Pokémon Se ele não é Shiny Então, tipo, ó Vamos esperar Spawnar o Pokémon aqui Spawnou, ó Se não é Shiny Não abre Ele não abre É só desativar Né Se é bom pra farmar é Shiny Enfim É só funções de graça Essas que tão meio apagadas São funções pagas Com uma captura rápida Que aí é tipo um Você só joga Pokémon Já sai Não precisa ter animação Pula animação Pula, tipo, evolução Pula várias coisas Enfim É muito boa As funções pagas São muito boas Mas apenas que são pagas, né Não dá pra ficar usando É muito caro Pra pagar tipo Cinco dólares Por mês Cinco dólares Já são mais ou menos Vinte e cinco reais Já é bem caro Tipo uma Netflix Eu não acho que compensa Eu acho bom você usar Desse jeito mesmo Se você não quiser Vai até o seu Eu não uso Mas esse é o hack Qualquer dúvida Tô aqui nos comentários Olhando direto Mas é basicamente Esse vídeo Pra que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o like aqui embaixo Se inscrevam no canal É isso Valeu, falou Eu fui Tchau 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 Tchau